Bem pessoal, saudações semióticas a todos, aqui é o Romulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e no último vídeo a gente falou a respeito das quatro modalidades de manipulação tentando responder a pergunta se realmente existe manipulação na linguagem claro que existe, o discurso ele é ideológico por natureza, como disse o nosso grande Mikhail Bakhtin mas hoje eu vou fazer um vídeo curto falando de duas coisas bem interessantes que é o convencimento e a persuasão, tá? Roda a vinheta e vamos discutir isso aí Pessoal, então é muito importante a gente na prática jurídica, na prática como advogado na prática como questionador da linguagem, como pesquisador, como professor, como aluno qualquer indivíduo que usa a linguagem nessa nossa sociedade simbólica todos vocês sabem da importância da linguagem para construir efeitos de sentido nas pessoas mas também para construir comportamentos nas pessoas então a gente usa a linguagem para ter comportamentos esperados nas pessoas às vezes comportamentos que nós não queremos mas às vezes comportamentos que nós queremos comportamentos que nós acreditamos poder dominar no nosso interlocutor e dentro desses comportamentos a gente tem uma premissa muito importante de saber se quando a pessoa assume um comportamento, por exemplo, comprar alguma coisa tua dar um joy na tua postagem, aceitar uma coisa que você está falando ou não aceitar mas na maioria das vezes dar um feedback positivo para aquilo que você está falando para aquilo que você está prolatando há dois comportamentos sobre essa aceitação há um comportamento que a gente chama de persuasão e há um comportamento que a gente chama de convencimento qual que diferencia a persuasão e o que diferencia o convencimento? então vamos pensar nisso aqui agora a persuasão, ela está ligada a uma etimologia se você for lá buscar a etimologia da palavra historicamente você vai ver que está muito ligada a ideia do persuaci tem uma origem muito conectada a ideia de pensar por si próprio então ela acontece quando eu assumo algo que alguém fala para mim como um comportamento meu eu assumo aquilo como meu comportamento porque eu peguei em dado momento, em alguma situação e aí eu anulo a parte que a pessoa me trouxe aquilo e eu passo a assumir aquele comportamento do jeito que a pessoa tem dito, tem falado é como se a ideia fosse minha eu assumo aquela ideia como se fosse minha é uma espécie de plágio? não eu sou sugerido por aquele comportamento eu assumo aquele comportamento e acredito que ele é meu mas nem percebo que eu fui induzido a pensar aquilo eu quando era adolescente achava que All Star era um tipo de calçado punk que ele não estava conectado ao mercado ou você acreditar que o rock and roll não está ligado ao mercado então a gente acredita em certas premissas ilusórias mas a gente adquire aquele comportamento ali então nós somos persuadidos nós fomos persuadidos agora, quando nós somos convencidos? o convencidos vem do convince, pela força então o convencimento está ligado mais a uma questão de normatividade o que é a normatividade? eu tenho que fazer aquilo porque eu vou ter uma sanção negativa ou positiva também, óbvio então eu sou convencido pragmaticamente então eu tenho que trabalhar, obviamente eu não tenho a opção de não trabalhar eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trazer o sustento para casa da mesma forma que eu não posso cometer um ilícito porque o ilícito vai me trazer uma sanção negativa então eu parto desse convencimento eu sou convencido pela norma penal a não fazer aquilo eu não sou persuadido da norma penal talvez eu seja persuadido da norma penal quando eu atribuo aquele comportamento definitivo para mim eu falo, não, eu sou bom por natureza e não vou fazer mais nada de errado mas quando eu estou à margem ali discutindo com a norma estou debatendo com a norma eu sou convencido por ela a vontade é fazer outra coisa mas eu não posso fazer aquilo então pela força eu tenho que tomar aquela outra atitude ok? então para o vídeo não ficar muito longo é uma pílula aí de conhecimento só cabe discussão aí nos comentários quem quiser discutir, quem quiser propor outra coisa então a persuasão está muito ligada a esse ato de assumir o discurso do outro como seu e você vai, toma, faz, executa aquilo como se aquilo fosse uma ideia tua e o convencimento está muito ligado ao medo da sanção você é convencido daquilo pela força de certo modo da norma, por exemplo ou pela força dos resultados que aquilo vai te trazer ok? espero que tenha ficado claro aí esse ponto nós somos seres semióticos por natureza abraços semióticos e cordiais a todos que estiveram aí e que nos assistem quem quiser se inscrever no canal para ter um conteúdo específico sobre semiótica um conteúdo mais simples sobre semiótica sobre linguagem se inscreva no canal ativa o sininho porque aí você vai receber esses vídeos e a proposta nossa é expandir o nosso canal ok? um grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí